Música Vou terminar de gravar esses violões agora Que música? Balada Devis, eu não faço ideia do nome dela É isso... Que violão que é esse aí? Taylor, mano Americano, de Madeira da Califórnia Sinistro Do Guminha, Bob Nunes Fingerstyle sinistro brasileiro O que aconteceu aí? Porra... Bem na hora de gravar o violão A Solzinha deixou a gente Deixou a gente Agora é sacrificar o outro ali, né? Sacrificar o fendezinho Pra deixar esse garoto vivo Então, acho que eu queria fazer só o finalzinho mesmo Que é o último fato do refrão Eu sentei muito a mão, né? Rolou? Então o refrão vai ter que ser na porra daí, mano Deixa o menino gravar aí, ó E aí Vamos lá, botar, sai Cheguei Ele toca lá E aí E aí E aí E aí Oh Acheco que volou, né? Acheco que volou, volou